O jovem foi transferido da cadeia pública de Nova Mutum no mês passado com mais sete detentos, pois planejavam uma fuga. Edmilson José da Silva, de 22 anos, foi morto enforcado no raio laranja no banheiro da Sela 1, no presídio Oswaldo Florentino Leite, o ferrugem. Edmilson já havia sido detido em Nova Mutum suspeito de participação em um roubo no ano de 2016 e estava preso, condenado pelo crime de homicídio ocorrido no dia 27 de maio de 2017.